Fala o que? Fala o que? Que tipo, o Rodrigo vai falar um que ele chegar bonito, né? Rapaz, eu vou entrar aqui na frente, mas eu também, né? Já acabou, porra! Aí o Rodrigo, depois chega lá, fala nele, e aí, acabou agora? Ô, vem pra cá, rapidão, deixa eu entrar aí! Ô, o Matheus não tá no gol! Deixa eu entrar, deixa eu entrar! Quem é que tá no gol? Acabou, hein? Acabou! Matheus! Aí, o Lucas, vai! Ó, 4,5 minutos, aí, ó! Engol, vai, não sai não, tem gol já, muito tempo! Ai! Fernando! 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 Olha, Fernando! Porra! Que maneiro! O Fernando é maconheiro, ó! Bora, até as moras! Vai, mais um, vai! Ó, o Vidão! Ó, o Vidão! Ó, o Vidão! O Vidão! O Vidão! O que é, velho? Falta 8 minutos! Sério? Não, não! Eita, 9 minutos e 14 de vídeo! Vai pro YouTube! Final! Vai! Vai! Valeu, Pedro! Valeu, Pedro! Boa! Vai! Vai, Pedro! Vai, Pedro! Vai, vai! Ô, velho! Mas fraco! Ah, não! Deus! Ele não segurou, velho! Os cabos podem ficar em um giro, ô! Eu vou pra lá, tirar o pênalti! Sai, sai, sai que eu vou filmar! Ele foi pra bater! Não, não vai na sua faca, não! Na boa, velho! Vou colocar a gente no YouTube! Ah, não! Deixa eu entrar aqui, deixa eu entrar aqui! Caralho, essa aqui tá no lugar, doido! Deus, eu filmo um pênalti! Sai, Pedro! Gol de gol! Gol de gol, né? É, 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 é! Já era! Ah, aqui não tem tempo, velho! Passar, né? Valeu, Fernando! Imer! Imer é o Brasil! Olha lá, velho! Para, de boa, para aí! Aêêê! Olha aí! Rastem de vidro lá no cima! Rastem de vidro! Rastem de vidro! Rastem de vidro! Rastem de vidro! Fica de bicicleta! Rastem de vidro! Vai lá, ele vai! Vai lá, moleque! É, vai, vai nessa. E daí? Só tem ele lá? Só o Veloso joga? Eita, velho! Tirou o cabuloso. E ele fica dando o troco no Veloso. Mas tá jogando mais na retrana. Nós te ama, Cubana, você é o que te chama? E aí? É, tá descuindo aí. 3x2, pronto. Ah, não. Não. Fernando! 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 oi 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 o Bênate de Diabrião, foi um pouquinho de borbol. Felipe! 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 Guimarães! 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 É, dai, ai! Você, ele quis de foda, ela é você! E ela salvou alto, filhão está no mercado. Opa! De boa! Chega de... Chega direito, caralho! É bom! Gabriel de vinho! Me empurrou! Caralho, velho! Bora, neguete! Gabriel! 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 Oh! Quase! Tiririca! Foi ontem! Rasquete foi ontem! Foi uma cara aí, Rodrigo! Não, agora não! Ué! Seu Rui! Rui, Che! Errou! Ê! Uma força, galera! Essa declaração! Posso sofrer esse torcedor brasileiro! Só não pode ir para os pênaltis, esse caralho! Pode não! Tá 4x2! Falta o quanto? Falta o quanto? Deixa eu ver... Pergunte aí! Acho que 3 minutos! Foi ligado! Eu disse? Vai! É gol! É gol! Filha da puta! Não! É golco! Não! Aê! Vai! Vai! Ah! Vai! Filipe! Tá querendo tomar um... Mão! Mão! Mãe no E3! Guilherme! 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 Vamos fazer o gol! Guilherme! Guilherme! Vou dar vitória! Vou dar vitória, hein, mulher? Vai perdendo! Chuta! Volta, 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 Fernandor! Boa, Fernandor! Aí, é gol! Volta, Fernandor! Gabriel, Gabriel, sai! Valeu! Falta! Vermelho! 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 Amarelo! Vermelho! Boca! Vermelho! 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 Gabriel! Quer que eu ir? Gabriel, quer que eu ir? Gabriel! Gabriel! Oh, Gabriel, chequei, vai! love! Thiago! цел, ose! Web! Man! Mai! Hai! É! Feliz! Hai! Hai! Ai! Hai! Hai! Hai!